O rato, o Thiago, deixou duas partidas seguidas, dois gays a doce. Clica-me nisso, Lila. Olha, para quem não estava, estou a fazer a live. Estás? Nem eu recebi a notificação. Ai, vou ver a live. Fui eu que disse ao jovem a dele se inscrever. Quanto canal? Desi, também disse ao Thiago, mas o Thiago esqueceu-se. Né, Thiago? Não, eu quero ver a live. Oh, Thiago, o canal é balas e boleinhas. WTF, Lila. Desculpa, escreve lá. Oh, Lila, juro que tinha dito ele, nada. Cagou. Agora que estás aqui é que foi lá. Oh, eu já não vou lá, estou a ver. Oh, tenho direito. O que é dos campos, Lila? Olha um Iconic. É, é esse que vai mudar. Oh, putz, acho que cá em Portugal estão à venda por 75 euros. Oh, não estás tempo. O quê? É esquina? Hum? Caralho? Olha um Iconic. Estás a fazer uma promoção? Olha, só vou ver a minha segunda partida. Ok, putz. Ok, putz. E eu deixei um Iconic. Eu também estou a ativar. A minha tarde foi jogar Creative. Estas partidas Creative. Ah, eu estou a ativar. Ah, eu estou a ativar. Ah, eu estou a ativar. Ah, nós estamos a fazer exames. Nós estamos a fazer exames. Nós estamos a fazer exames. Eu estou tão a ziado. Ah, Lila. E tu a trabalhar e eu a dormir? Não, eu já estou a trabalhar. E eu, e nós a fazer exames. E eu a ativar, o que? Estavas a ativar o quê? Estavas a fazer exames! Estava ativar. Estava, estava a estar calado. R$%& Eu achei tão mal, um alto Esta casa é minha, João Cala o traço, é do eu O que comprastes? Pronto, abaste-o, que eu jogo numa máquina lendária Nada, não dei nada Tenho isso aí Quero ao menos pegar na Coyota Eu não gosto de Coyota Vamos falar que é outro, eu dou outra, rapaz Que era um gajo Que era um gajo, Tiago Ei, mente mais Que era um gajo, quatro gajos Oh rato, deixa-me me deixar de outra boa, se faz favor Nem um que tenho para mim, quanto mais? Olha, em quatro vezes, em três vezes que nós jogámos, duas Eu atardei sem arma, e o rato ficou com uma chateca nova E morreu Mentira Mentira Vai ver a tua depois, ver se eu tenho arma E o quanto de vida eu deixei? Eu não sei Ah não O que é que eu estava a dizer? Olha, o que é que é a mim? Venha a minha vida Eu tenho um Big Shield Eu tenho um Big Shield Eu tenho um Big Shield Eu deixei um gajo de conta de vida Eu deixei um gajo de conta de vida A 1 A 1 A 1 joga A 1 joga Será que tem esse na 1 Eu tinha deixado a 12, a 1 também que está a ficar Até que eu já me jogava com o Rappi Eu tenho que jogar Voupar-te eu gasto no lixo O que é a mínima? O que? O que é? O que é? O que é? Não sei, vé Não sei, Coi OUH! AÔA! 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 OUH! Eu acho que vou levar para uma nova fase. Oh putz! Queres ir para a senha... Queres jogar sempre? Qual a passagem a ver e jogar e chegar mais em um lugar! Ahn? Ai... Eu devia ter ido primeiro ali... O Tiago à frente dela! Eu não reparei! Sim, mas a última semana era dupla, que é hoje, não é? Ah, porque eu quero ao menos depois de jogar em squad vai dar a... Mas eu quero carregar as nossas contas de Wings, não? Tá quieto, Jó! Eu pelo menos quero carregar a mim. É, pelo menos quero 30 Wings nestas férias, no mínimo. Mais 30. Neste férias não quero atorar o Tiago. Não queres? Mas vai ter que atorar. Ah, se quiser, olha a Cache está a atorar meu pai. Olha, isto é bom sacramento, não vejo que é muito óbvio. Lila, queres? Oh, estou muito lento. Ah, humm... Coelho do Cache ou Jóque? Jóque-se... Tu muito gostas de mim buscar a palmar muito, Jóque? Jóque! Oh pronto, rouva-lo! Oh rato! Ah... Queres esta arma que eu marquei ou não? O Jóque quer, eu sei que eu quero. Eu não quero, eu não quero. Onde é que ela está? Eu não quero, eu não vou aí buscar lá agora. Oh Lila, vamos aqui ruxar para uns ganchos de campo ou é para ir para aí? Vamos para campo! É isso que matarão bom! Ah, porque vamos usar os turbinos e vamos para a beira de Lila. Não chegamos assim tão rápido. Ai a putiça fogo a voltar neste barão. Esqueça! O que é isso? Aquilo era a 10 minutos por dia. Tinha para cá um amigo meu, ele queria... Só que eu estou a construir de forma, senão já começava a fazer 90 graus e isto já era primeiro. Jóque, eu não te mates. O 3 de maquilo é o 3, não sei o que... Não foi o que destruí, foi o vento. Sim, o vento. Eu tenho culpa da minha personagem ser que é absurdo. O que é o vento? O vento. O vento. O vento. O vento. O vento. O vento. Olha, tenta aqui uma capa verde. Vou agora em 4 ou 2. Puta. O que é isso? Olha agora a capa está melhor, não? O que é que era aquela pampa? Eu agora tenho que ter essa ta doeda que se pulela. O vento. O vento. O vento. Se eu tiver uma capa adequada, é muito melhor M4. Vou buscar. Uuuuuh, este é M4 verde. Olha, quem é que era... Quer esta arma? Eu quero, eu quero, eu quero. O que é que está a levar a biga? O que é que está a levar a biga? Eu quero isso. Eu estou a levar a 6 minis. Está aqui um biga. Então marca aí que eu já vou buscar. E está ali outro também. Não marca isso? Ele atrás está outro. Tá, já vou lá. Vamos embora. O joca dos bichos. Vamos embora. Olhem bem que eu vou levar. Diga, eu vou levar aquelas merdicas. Vou melhorar a vida. É isso, é isso. O joca está aqui o outro. Eu vou ficar fora. Ah, puto... Agust Soro ó que Nursing Você começa a desmanar nesse trabalho, Lillá. Isso não é nada. Ui, já tive aqui,ова! O que...? A... O que? Eu tive aqui, freshwater? Ui! O que você chegou? Eu fico facial. Eu estou aqui, 나가. O que é queflanzen? Não, puto... Masqueira... Masqueira-me ao menos tentá-gos. O que é? Foi? Hum, me pegou direto Eu não vou poder solucionar, caralho Quem é que estava botando a minha brilho? Meio Tem minhas Ah, já tem Toma este Lilo Toma Atrás Oh, tu achas o Call of God Player? Tu Lilo É Eu já tenho isso O que é que você usou o primeiro, você sabe? É dia 1, dia 1 Aí você vai, então... Aí você vai, então você vai voltar Olá aqui João Vamos lá Vamos lá, eu não vou voltar Aí os usamos, ou vamos fazer alguma coisa Como eu já acabo? Como eu já acabo? Como eu já acabo? Vamos lá, vamos lá Vão lá, vem lá Por que é que eu não consigo construir aqui? Sei... não há para construir. Obrigado. Ah, de nada. Ah, já acabou? Eu não mando no décimo primeiro. Ah, não. Já acabaram, já me deu. Ah, do décimo que fizeram o último até o terceiro? Não. No fim da quarta, o último deles. Eu nunca confio no que há algo disto. É mesmo. Ele diz uma coisa. Tanto diz uma coisa, já diz outra. E o que é que ele diz? Ele diz que ele ia fazer para o próximo atirar. Isso é o décimo segundo. Oh, rato. Uma pessoa perguntou uma coisa. Eu pergunto décimo primeiro, eu diz no décimo segundo. Oh, tu primeiro pergunta aos décimo segundo. Eu tenho pena de ter uma amiga assim. Vejo! É que anda aí comigo que é tudo estragado. Não é tudo estragado, o jogo é comer tipo... A minha malveira do nariz e quando o jogo eu respiro é... Então espera, deixa eu pular. Tensiar um bocadinho do nariz, ou? Agora tá melhor, eu presumo eu tava lá, vai lá. É. Ui, passaram aqui com os maipos, nem já viram, onde? Ei, e agora? Agora tá bom. Bora lá, põe-me. Ei, porque eu tenho matriário, eu não tenho matriário para mim não. E só o tu a seguir? Ei, toma a garganta. Põe-me a garganta e está afungada, toma a garganta. Estou... 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 Estou com a garganta. Tenho por. Tenho por. Tenho por onde? O que? O que? Calante. Desculpa aí. Drop, drop, drop. Pega o drop. Desculpa. É para avisar. Semua. Semua. Aham, avaúi, hein? Para levar aqui. Semua, para relevancer e retirar adiante. Aham. Avaúi? Não, não valeu pra você, não. Opa. Ainda está a aprender? Opa. Malmas a aprender. Oh, quanto... Quanto... Quanto é que dá para levar destas merdas? Seis a oito. Eu vou ver o que vai sair. Seis a oito. Eu vou pegar... Vou ver se sai outro para ver se é o máximo. Eu já tenho seis. Seis que é? Seis daquelas merdinhas malvas. Não sei como é que eles chamam. É cura cura. É cura cura. É cura cura. Cura misto. Cura macio. Tambor. Irmão no caralho. E de onde é que são estes gajos? É no caralho. 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 É. Não faz fazer nem o caralho. Não faz fazer nem o caralho. É. É boa escola. Oh. Mesmo com tipo... Pronto. Tipo. Com um canal pequeno. Levas na mesma strike. Se pôr músicas. E. Aham. Tipo. Mesmo com um canal pequeno. Tu levas strike nas músicas. Que que é strike? Não faz músicas. Com direito. Eu levei. Já levei só. Eu me peguei. Toque em gajo! Toque em gajo! P.O.R.A.P. O.Q.P.U.R.A.P. OU.Q.E. Eu m... MATEI UMA MURRII PATRESTE. A NAKÁ! MATEI UMA Oh puta. A sorte esse gajo é pra todo o preço, não. Este é meu melhor luta. Eu matei-o. Este é esse xero? Este é meu luta, oh win. Ele, no sério... O que era isto? Oh, rato, não morre esta. Oh, isso é meu. Não perde isso. Isso é meu. Então deixa-me ver isto. É que eu deixo a matar Ou não me cerca aqui Senão rato e merda Eu acho que tu me achas por favor É bonito Está aqui está aqui está com a minha aveira Ele já morreu ao pensar que ia ser barriguado na máquina Só matou dois Oh Lila Oh Trias Oh Lila Oh Trias Oh Lila não vai sozinho Não vai ficar para nós Para ele Mas não vamos ainda Ah rato Estão ali Estão ali 54 Não é time Não Só são dois daqueles Ai 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 Estão ali Estão ali Estão ali Eu vou pegar onde ficou até no chilo como Ah eu tenho aqui outro cuidado Que운 o Sniper Não deixe a cabeça. Não deixe a cabeça. Fechou para eles. Não, não. Estava a fechar para nós também. Estava a fechar para eles que me fechou para nós. Podemos recuar e esperar que acesse a fecha. Outra vez. O Lula quer me mudar. Oh putz. Se eles soubessem que tu não tens... Coiso. Tu paraquedas tu? Ele joga. Ele joga. Toma sua voz. Sem defenda. Usaram o pé. Usou o pé do Lula. Já estivemos a destruir o pé? Não. Eu te quero ficar atrás. Eu fico aqui. E vou a volta. E vou a volta. Eu estou a ver um gajo através da parede. Como? É bom? É bom. Se eu fico a fixar essa linha. E não a voz. Eu não tenho senão. Se eles me terem a cabeça, eu te acertam. Oh putz. Eu estou aqui embaixo. Estou aqui para cima. O que é? Eu ainda nem estou aí Se estiver saindo Porque o Rocket é uma merda É bom É bom É aquele icônico Estou aí, estou aí Estou aí Espera aí Está vindo, está vindo Estou aí Estou aí Estou aí Está próximo Está próximo Eu não estou aí que eu estou a tomar Rato! Rato! Está ali o rato! 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 Está aqui comigo! Onde você está aqui? Agora o telefone está a tocar! Que merda! Um noque, um noque! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Rato! Está aqui! Rato! 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 Hey! ... Caraca! Eu já tenho 75, mas tá. Bicho, primeira partida com o Leila. Pronto, deu logo o ina. Essa foi uma merda, vai. Oh João, o que eu te disse? Icónico, vai morrer, me interessa, alguém me aparece à frente? Mas o pior é que foi mesmo. Eu disse assim, eu disse assim no lobby. Leila, está aqui um Icónico. Esse cara está vendo a pessoa, tem que dizer, é a pomba. Esse cara vai morrer, pomba. Morreu e bem morrido. E bem morrido, bem morrido. Bem morrido, disse bem morrido. Eu disse bem morrido, então. Bem morto. Oh Toine. É bem morrido, sabe porquê? Porque eu vou ser teu professor e vou te ensinar o vocabulário no Fortnite. Ah tá. Pois? Eu não estou na escola para falar direito. Vamos juntar? É. Não, estou de férias. Estás de férias em rias. Porque por acaso ainda estou, ainda estou de férias. Onde é que pensamos? Oh pô, tu não tens de ler de nenhum na tua live Leila? Tu não tens de ler na tua live? Desculpa. Eu vou perder uns segundos para não los stream snipers. Estarem a ver a tua live e matarem-te. Saber eu Lucas onde estás, atirar em pontos de stark... Sabes que eles não conseguem, mesmo assim eles perdem E são as uma sniper ou 392? Ah? O problema é que consegui-me acertar uma sniper Mas se acertarem por acaso Se eu tiver tolhado sniper eles não conseguem Pois que eu acerto agora Mas se eu tivessem Coitado, morriam Se eu tiver tolhado, se eu tiver tolhado Isso é uma verdade Já me aconteceu, ah já, tu já viste Sim, tantas vezes, por favor Carrega a sniper, PUM! Capunga tanto gajo Oh, carassas! Adeus, malta Eu passei mal fresco Gostei do tempo que passei com vós, mas eu tenho que dar o baixo Leila Paguei no teu prédio Não, eu me saí É que estão aqui gajos para carrega no meu Eu não tenho arma Eu não tenho arma Eu não tenho aqui gajos Ah, tem umas 3 armas, eu não tenho Tá aqui um Dá açor! Tá muito açor com 77 e 3 O tá aqui outro Tá muito açor este galho Eu já ataque um E não escouma, por favor, se você achou? É isso? Não é isso? Não é isso que vão estar lá fora Nós não temos uma puta uma 4 até que seja lá fora Eu tenho 34 não? Olha o Joga onde é que é eu? Onde é que é o Joga? Ei esse está acima, esse está acima Oi João olha onde é que é o Joga Não dá para ver Não dá para ver Não dá para ver E não me deixou o meu cartão, falta 30 segundos Vem lá e deixou o meu cartão, por favor Eu não tenho uma arma Ou eu tenho medo O Joga que é que a gente vai me levar O Joga é que a gente vai chegar em uma situação aportada Vai 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 João Oh já andou 3 3 5 4 3 2 1 Há um O Joga é que é que não conhece? O Joga é que é que não conhece? Quero mais gays que o caralho aqui. Eu matava-os bem em fogo. O Joca também caiu. O Joca se calhar estava tipo... Se calhar foi fazer qualquer cena e depois voltou. E não teve tempo. Olha, eu vou ali ficar qualquer cena mas já vou pôr o pronto. Eu não vou, 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 eu não vou. Muito. Deve-te ir ali. Voltei. Ora se que adivinhei não, o Joca até foi fazer qualquer cena. Depois virou muito bem. Ah. Ora. Já vai, vou lavar as mãos. O que? O que? Já vais na categoria 96? Não. Pensa que ele não compartilha a missa, eu não posso sair aqui só os mais com vocês. Em que nível a que ele vai? 98. Ai, ficalä estou ligado a tentar sell Light their own её aqui. 100 있zelPLES Tem uma coisa que é bola? Sem ninguém esta ajudando. Bola B tough thì. Sam A3G Bola de Borlin. Em que detido, há 친éis. Évisso que a bola de Borlin X0. Sim. É maior a minha cabeça. Segundo atrapalte na praia. Oh! Na praia, o que é? Demo que está em pé, gente! Eu vou mandar um mensagem aqui Vamos cair aqui Você está a ligar para mim porquê rato? Uma droga Eu ia ligar, ia ligar-me para mim Ai que toina Pedro não posso? Está bem Claro, é que tu nem querias ligar para o JOK Foi não Você iria ligar para mim? O pior é que ele vai cometo e para aquilo em um minuto O pior é que ele vai cometo aquilinho em um minuto Tinha em menos, não sou a jogar Ele caça naquilo com uma puta de magana Pronto cai sempre na puta da máquina Eu não acredito nisso Obrigado rato, é sério Não é que está na tua live Lila Vina 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 Por conta do puto do rato não tenho arma E eu também Puto ele vai morrer primeiro que não o joga Se morrer, morrer O fogo é na torre e vai Mas é buscar os sobres da nele E que morrer E que morrer Estou com caralho Ela não está larga Também está sempre manco para passar para frente Caralho O que há O que há? Não vou isso O que há 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 É para ti Tiago O Lila anda aqui O que há 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 Há Não há sério Nem precisava de Alguns minis Por conta com Com você É não é Thiago Vês como é que se atrasou Vê-se? Tem aqui maquina Olha lá! Andá para aqui Não tenho arma Por que eu quero que venhas para aqui? É tambor Vou pegar na capa Ok Por aqui Olha, se tu me marcasse, eu quero tomar A próxima arma que tu me marcasse, seria machote Mas machote tem no combate É quando quiseres As outras é tático É para fugir É um conflito de combate É as outras é para fugir mesmo É, as outras é para fugir mesmo Eu encontrei 3 que é outra Eu encontrei 3 que é outra Tens ai gajo 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 Se tiver Nós estamos um bocadinho longe Nós estamos um bocadinho longe Subestimem Tens ai Tens ai gajo Tens ai gajo Que lute que eu tenho Mas era de Poxa, eu não consigo mexer Espera ai, eu ouvi esse tipo Eu não consigo chegar Você tem que pegar o que? O que? Já Não dá Não consigo chegar Não dá Eu tenho teimarem Eu também tenho Oh puta, o que eu estava a ver de manhã Lila O Centro veio dois O... Já no boxe veio dois Minis e chegou a 49ución Olha para mexer com o bumbum Está sempre a partir disso, nem consigo entrar em uma aplicação Olha aí, não dá para entrar O bumbum está a fight O chato O chato E fecha Mas ele não dá Não tem que ir para ele Ele está aqui, não vai ter que ser ali Não vai para nada, não vai lá Não vai, mas ele vai lá mais cedo, ele nem foi à escola Não vai para nada Agora ele não vai para nada Só ele nos leva de manhã Só ele nos leva de manhã E depois vai para nada Não vai lá Há um 있고 legal de um Um botão O que? Por quê? Um botão? Não vai ter um botão Não sei o que vai Já vou aí Mas já vamos descalter o cartão puto Estou perdido, esquece É porque, anda lá Não, porque eu já conheço, joga! Entra o Nuno! O que é lá? Joga, anda! Não, já se me dá a fazer na louca! Oh, mãe! Quando o seu me vier... Eu venho! Eu te espero! Vamos! Olá, só posso avisar que é para o Downjump! Sabe o que é que eu vou usar? Para chegar lá mais rápido! Eu vou usar os Trubriandos! Ok! Quanto minutos faltam? Orenca! Eu vou tentar chegar lá mais rápido! Tem ali uma moto! Tem ali uma moto! 30 segundos! Mas tá quieta! Eu não vou hoje nisso! Mas tá quieta! Eu não vou hoje nisso! Tem ali uma moto que é rápido! Tem ali uma moto que a gente muda rápido e mais rápido! Ela é muito cansado! Tem ali! Tem ali! Eu vejo de olha O que é que o outro deve ser... Não conseguiste, pois, não. Até porque o outro deve ser... Até porque o outro deve estar funcionando mesmo, acertei um headshot, acertei um... Coloca costas! Oh, por que ele matou costas? Tu, 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 tu. Espera, mas me mata, Deus. Ah, cura, acertei a bola do que a outra. Oh, por que você não viste? Não, eu estou matando! Supendo! Se tivesse matando, eu não tenho... Não, eu não tenho matando, eu tenho um grande diferente. O que me diga, rato? Oh, está despegada! Como é que estres de tua mão? Eu não tenho nada para fazer isso! Pois... Mas não conseguimos terá tudo aqui. Mas não conseguimos terá tudo aqui... Mais um pulo de baixo. Quando vocês vieram, eu arranco o Senhor. Agora é tempo ir com o Lula Agora é ultra-win Agora eu vou voltar para você Let's go, brothers Let's go, chato Oh, Mike, esquece isso Só quero comer, depois já penso comigo para comer Depois está mais a mentira Mas está aí, só Só não Estava bem para o que aconteceu, está aqui à razão O que aconteceu? O que é isso? Foi... Mas para mim é aquela hora de saber o que eu estava gravando Iniciar eu estava morto Mas tu a gravar a live em 4K Não é preciso reiniciar Não? Eu acho que não estou percebendo Ai meu senhor Vamos para sair Agora é de marmélan para Para... 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 Aqui eu estou novo? Para mim tem 4K Mas estou aqui Eu estou... Eu acabei de ir a mecair Então eu não entendo Mas eu apenas... Eu estou uma garota Estou quase... Desvoltei! Dá-me forte! Dá-me o pinho! Estás perto! Mas é preciso! Estás perto! Então, não chegou o teu de marcação? Não! Correu mais ou menos! Nem bem nem mal! Mais ou menos? Sim! Acho que dá para tirar positivo! Haja! Haja! Ora, tens que tiras o 3, tens que 4! A correção do exame? A internet! Espera aí! Vocês ficavam a fazer o exame e não ficavam a fazer correção? Não! A correção só saiu depois de fazermos o exame! Sim, mas vocês até que horas ficavam a fazer isso? Já está! Já está! É! É! Entendi! Está na vida... Está na vida, está na vida... Acho que o ideal era fácil... O Exo não entendeste... Já está. O Exo errou 20 pontos. Esco... Como é que ele sabe? Vamos ver. E aí tu, vamos ver... HUMUM.... 25, 25 25? Está aqui! Pegou no cartão Estou feliz Estou feliz Oh, não! Como? Aquelas forces não atrotou, eu estava na mira no greito Eu acho que fácil de cliar aqui Vamos ver, está aqui, está aqui Estão lá, então vou a cegar-me contendo? Não, 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 não Sexta aí, mas Não tem mais balas Não tenho mais balas Não tenho mais balas E passa Eu vou salvar Estou a quanto tempo Acho que vou fazer a batomata Não sei Eu vou fazer a batomata Eles me deixaram atrás Oh Tato Onde é que eu me enrei Aí não estou Nada Eu tenho mais Não tenho dois pontos Um dos pontos está certo As perguntas de interpretação foram a que correram melhor. 3, 4, 15, 16. Tirou quase 100. Mais ou menos. 156. Prefiro de fazer dois testes e dois exames. A gente tem umONY, du... Que? Por exemplo, eu estava com medo, por enfim... Não tem quatro aqui. Tem cinco, ahn... Cinco, eu, por favor, eu preciso tirar quatro. Tem medo? Depois tem que se formar também Quanto deve ser formar? Quem é que tem medo, Tiago? Um C Vou tirar aqui Mas é na salão? Tem que tirar 6 mil peixes Para mais ou menos tirar-se Olha Uma mulher de meio, que anotas tem? Tem 4 portugueses 5 portugueses 5 portugueses Não vou ir mal, a tabula já não vai para baixo Não, eu tenho Acaba a esticada Não vai? Como é que está? Não, vamos Vou ir a samba Não, não vai Ah, então não sei o que vai fazer Já o lembrando fora Para dar o gelo dele, não deixa Não deixa Sim Sim Sim, eu queria marcar as balas O que era chegar aqui? Era um... quase 5 Quase 5? Quase 5? Não, 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 não Vem para lá Vem para lá Onde? É... né Onde... João Dias Para ir buscar a máquina de costura? Para encontrar a máquina de costura Então, eu vies para a Vila Ah? Dias para a Vila? Ah, vies Vamos E a que foi aqui para as balas de eu buscar? Ela foi para a Vila Eu só tinhaia o que está a fazer Ah Oh, eu não quero ir O que vai? O que vai? Você não está de volta? Por aqui não tens vida O primeiro é quarta de segunda-feira Vou ter que rodar todas O que vai? O que vai? Que rumba Mas é o seguinte Não há autocalipse nem ganha Porto da Ribeiro O que vai? O outro dia fui a terça 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 Se ele estiver a segunda eu não estou Porque na segunda-feira trocou com a dobra Ah, tudo bem Não vai ficar em cima do nosso preso O que? Manda uma balada que é o outro O outro dia fui a terça O outro dia fui a terça O outro dia foi a terça O outro dia foi a terça Entendi, acho que já está arranjando Não tenho bala 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 A gente tenha bala Não tem bala Não tenho bala Está em cima da minha mochila O pai é a minha mãe a trabalhar? Não é capaz de ir? Por quê? Tem trabalho? Toma alguns, vão sair amanhã Com a marreta? Sim Tu com a marreta Vais com a marreta? Sim, olha Mas eu tenho homem Ele quer ir à lenha Eu sou o amante, essa tem homem Eu sei que tem, é bonita Essa foi eu Oh, mas eu sou a mantela O marretau a mantela Hã? Quando obtens? Eu tenho barita e três Não, não vai partir isso Não vai partir isso Não gostei Eu já não tenho Eu tenho que ir Eu tenho que ir Estou que eu quero? Sim Eu tenho que ter um palo Por que eu estou a buscar? Deixar as panelas umas ventas dobras? Ou não é que eu não posso? Não Não tem trabalho em passar É, meu escolher Eu estou a mão Ah, calor! Descubra tem três. Tem que confiar. O outro nem sei onde é que foi buscar o Exibia. Fui no rádio daquilo. E aqui o teu Exibia. Aquilo é daqui ó. É tanto raro. É. Diga a sala da mãe do rato. Que legal. Sem problemas. Está a aumentar o filho. Tu não conheces a mãe dele pá. Se protegeu! Isso aí quee quem põe. Olá. Uhni,uuh. Varro a biscoada pela frente B. Ok! Tem que ir, tá? Tem que ir, tá? Tem que matar! Tem que matar! Me cortou! Ah... On vai cair de lá! Vai, vai, vai! Vamos lá! Eu cliquei com o tempo. Estou louvindo. Olha, consegue vir lá? Não. Os gays são do outro lado, estão com o Lila. Por isso um suba e o outro pega em conta. Ui! Ui! Aqui embaixo! Ui! Estou a ir. O gays é do outro lado. 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 Não tem um gays. Obrigado, joga-me. 19. Ah, quieto! Não acertei! Olha aí, olha aí. A ver do Lila. O gays tem shot. O gays! Estou a ser! Andas cá! Joga cura-te. Não! Não! Não tem um gays! Não tem um gays! Quem é mesmo? Será que é verdade? É que ainda por cima é ele! Deveia dar a alguém que... Não tem um gays! Não sei onde é que é lá embaixo. Ah, já vou reviver. Hum! Não. Coisa a falar! O que está a falar? Coisa a falar! Coisa a falar! Oh, não! Não! Não, dentro da carta! Deixa-me! Tem um ciro, o meu vomito! Não, 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 não! Vá! 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 Isso aqui não é de caixas, isso aqui não é de caixas, isso aqui não é de caixas. Olha, eu não comparto com isso, para que fique bem esclaríssimo. Olha, queres ver? Vai à lei e deixa eu ver as minhas. Também queres ver as minhas, mas deixa eu espiar. Eu não. E que de novo vais, meu irmão? 98. 98. 96. Eu conto a dois níveis à frente das categorias só. Eu estou a categoria 76. Nível 72. Olha, o incrível é que começaste esta season à minha frente. E agora... Quem? O joguinho, o piano... Eu não, puto. Mas tu ganhas muito XP! E como é que voas? Não, porque claro, vitórias. Há uma coisa que chama ganhar partidas. Eu já fiz... Olha, nesta season eu fiz duas a solo, ganho boa. Duas a solo. Nesta season eu fiz cinco a solo. Eu já fiz a quinta vezes mais que tu. Fiz 10. Não, não. Mas é boa matemática. Milagre. Não, o Tiago é boa mesmo a matemática. Palhaço. Também é... De 0 a 20 tirei 18. Mas tu... Matemática testes. Mas tu, mas tu testes. Também não te quis ao 20. O que é? Eu fiz o teste. Sabes o que é que eu irei no teste? O diabo. Nada. Sabes o que é que aconteceu? Eu não te quis ao 20. Não, eu fiz as fórmulas de cabeça e esqueci de colocar as fórmulas... As... As... A conta toda completa. Como se chegava aquele resultado. O melhor resultado. Eu de 0 a 20 tirei 100. É, de 0 a 20 tiraste... Boa, Jó. Boa, Jó. Estás fraco. Tiraste 10. Oh, eu de 0 a 20 tirei 200. Já pude. Lila, tens aqui um presente ou um nessa máquina. Só dois a 15. Tu é que escolhes o presente que queires. É o Lila, não te aproximas já. E o Lila, não te aproximas. É o Lila, não te aproximas. É o Lila, não te aproximas. Quem era o Mínico? Eu. Que é que escolhes entre a nova shotgun e a Scar. Vem daqui. Vem daqui, vocês dois. Vem daqui. Vem daqui. Vu, carasso. Vão, não te ouvir mais. O Lila, não te aproximas. Que graças que... Eu nunca quero shield! Posso? Olha essa merda! Mas não é na minha cabeça Olha aí Esse cara é burro que não é um rojo O cara dropa minis e eu a 50 chills O que é que parou? Não te vi Dropa minis e eu a 50 chills Em vez de dropar esse minis e oliva para eu ficar a 100 Não É o rato que anda para aqui disparado O que é isso? Se vai aos gajos para... Ah não tem balas É para acertar as pessoas Não vai custar ninguém, é verdade? O pior é que é mesmo E pronto, eu estou a dançar Pensar que é o maior dessa merda Espera Tiago Mas para a tua demora Basta a tua vingança Tu é que vai ser a minha vingança E vai sofrer-la Estou vendo-me nessa partida Tem aqui umas coisas para Tiago Porque eu vou lhe dar um presente já Tiago como é que é a minha beira Eu vou lhe dar um seler Eu vou lhe dar um seler Eu vou lhe dar um seler Eu vou lhe ver ele O meu goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Acai 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 E depois tem ele a dançar Ele também Eu não me pus A tua sorte é que é isso O goleiro 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 Ah Eu já Ah já vi Acai Tu andas agora a apanhar os fortbites Não agora Estamos aqui os 4 perto e eu olho Aproveitaste Aproveitaste Ya Lembrei-me Carago Joka tem um escudão de 50 Só tenho 20 E as escudão Só tenho 20 fortbites e tu? Eu tenho 30 Quando sair a... Tu apanhas logo uma alçaia Tiago E quantos Tiago? Não, faltam 5, eu tenho 62 Oh tu andas uma merda, eu não já apanhas a seguinte treta Vou abrir só isso e já vou ter contigo Pouco me interessa rato Agora quer dizer que A rato nos baixa de paz é um malengão Posta se É todas as 3 pessoas É 4 Ah tu já vou ir É verdade sou 4 Ah é preciso 4 É Eu não estou a ir Opa, eu já vamos Ai eu quero essa Mas o rato vem aqui ele tem uma tática Ele só Oh rato anda carago Oi Dispara que eu acho que dá Já pode já pode Mas se eu sai não pode Joka Joka, tu já apanhas? Eu já Ok Ah não é nada Meio ano depois é que o Tiago aparece Agora para que é que estás ai? Já está tudo Tem dois escudões Alguém quer um escudão? Não Agora não Joka pode ver o celular Não Eu não era acelero para ir aquelas bombas Vamos ao lado Chaco Lá já a nossa frente Em cima do manto Alguém correu ainda bem Joka não vai para a frente Joka não vai para a frente Vou largar aqui o skate É o olho Lá mesmo em cima Sim Ah já ouvi já ouvi Ah já ouvi já ouvi FBI Escuta Eu tenho alta visão Isto é a qualidade máxima Não é especial Não é uma pessoa ainda nem chegou ai É uma pessoa chamada rato não é? Fugiu o gajo daí Fugiu fugiu Deve ter ido para colinas Ele estava de bola Ele estava de bola Ele estava de bola Aí estava então pronto Alguém tem bola para snipers Quem está de bola Fentia Fentia O PS Parece que vi ele e gai O PS Brash Uma régua barzada no meio da fuça Tenho certeza mas Puta Eu falei que fez um torneio Uma E3 de merda Leila Torneio de Fortnight Fez um torneio Fue um torneio Como é que morres Joka? Cuidado aqui Tem gajos? Não é justiça Se não quiser tomar escudo Oh rato cala E se tu tivesse ido para a minha beira era melhor não? E se tu tivesse ido para a minha beira era melhor não? Olha eu aqui Agora Não mais dois minis Eu tenho Oh rato agora Vira Esquece Vira Abre aí a porta Brinca Oh grande virada Chega aqui Tiago Também sabia alguma coisa depois de ir a brincar Tiago dá o do ovo de uma vez Que o que é? Há três minis Vai Tiago vai à biradilla O rato que está a andar com essa merda O que quer fazer agora? A juventude de agora É mesmo Joc Jocam muito fã mas... Muito fã do que há? Vai lá aqui na minha frente Eish Eish Jocam que tu faz mal Ah Tiago tu é que a mim não faz nenhuma negra hoje Jocam desde aqui uma fogueira rápido Rápido Ui Medic Ui Medic Pronto, toma o Medic Eu já abriu a puta de um plano Meu Deus, alguém roube mais bom Vocês estão ali fora, não sei se sabes Vem zumo Eu vou matar aqui Estava abrindo no ar Só que eu vi uma melhor joga aqui em cima da Du Vamos ter que ir com eles Eu não quero abrir bola, se eu não quero abrir bola Tau Vamos, vamos lá Vamos a marcha Lila, não esquece de soltar a frio e o rato e aqui tem um drop O que é que está do barborda? Estou aqui de moto Pindros e mora Vamos, como? Estou aqui galera, estou aqui galera Estou aqui galera Vamos seguir a ver Ele deve ser um pouco preto Eu sei que ficou em mim Cuidado Agora que pergunta se o seu catálogo aí A puta da fumaça do airdrop O que é que é isto? Eu estou focado Olha eu tenho aqui mais alto que no andar É para ti Já tens Uh tambor ou é de alguém Não é minha Alguém tem fogueira Usa isso usa isso Eu tenho Agora Obrigado tia Agora mesmo Para ocupar uma Joga toma aí Pegue aí Ah dá o rato que eu tenho que ir Ah Joga não me diga se já estás a vir E pronto e diga se tem o meu final Onde é os gajos? É um gajo que puliu Faleu 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 E aí o cara? Você está lá, cara? Não, não vi esse Oh, cara Espera ai, joga Oh joga, se nós vamos para aí Vamos nos meter no meio do tiro-tei Não sei se tu sabes Não dá a gacha, puta Joga, os erros estão ali à frente O que foi a gacha? Não dá a gacha, puta Senão eles não há algo fácil Eu não estou com Sniper Você também com Sniper e sem Sniper é a mesma coisa O que? Vieram por aqui até nós Vieram agachados até nós Mata os dois Coisa Sim E aí mesmo novo novo Ah não acerto uma O moleque dá pontos O GUEGO! O TOU 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 GUEGO! E ganharam o jogo Eles apanharam-me as costas a mim Fãs-feira sorte deus Seis kills Eu sou o único da playstation aqui enfiado Eu a mim Pegaram-me uma pampada na cabeça A mim é só gacho Ai ai eles vieram gachadinhos Eles vieram gachadinhos até nós Eu vi-os Eu virei-me para trás Quando eu me viro para trás PUM! Filhos das minhas mães Finalmente tem aquela De final eu já tenho 30 fortuites Eu tenho quantos? Até vou ver Eu também vou ver quantos Eu tenho 62 38 fortuites Tenho 30! 30 caraba! Eu posso ter 66 Mas tenho que ainda buscar mais 4 Tenho 38 fortuites Tenho 62 8 Eu tenho 43 Tonto! 8 fortuites Tonto! 8 fortuites Tonto! Eu acho que vou chegar em categoria 78 ou 79 O que é? Eu passo Deixa eu me chegar ao 100 Chegar Chega Eu não sei se chego Eu é que não chego Eu chego Não sei se chego Eu também não me interessa Eu não gostaria de seguir-nos esse passo. Oh é verdade, quando está a começar a completar missões? Oh Rui! E agora? Olha alguém que me faça essa missão quando sei o que é que é. O que é? Lanço um disco, e eu foda tenho mais a fazer. Hum? Qual? Também vou pôr com uma CC de grupo se o completar. Eu o faço. Qual é? Inde comissão, que coisa? É lançar um disco. De que semana é? Quantas falo? Hum... De... Categoria... 35. De que semana, Jogo? De que semana, Jogo? De que semana, Jogo? Estão lá bem, que semana é? Três Tires. É para ir da semana de dois. Olha, eu vou ligar na CC de grupo. Três Tires que ainda nem apanha as estrelas secretas. É na semana de três. Semana três. Semana um e a semana dois têm estrelas secretas alguma? Eu tenho alguns mais. Ele chega a estar a ir sem eu ir. Mas eu não me apeteço, eu vou chegar com o XP. No ano 93, ah. Que merda. Que merda. Vos 31. Oh, já tinha. Se eu chegar a nível 90, tu vais ver que é difícil puxar para sempre. Tu fazes 100 partidas e não passas nível. Quantas partidas? Se tu ainda estás a esse nível, quando chegás a um nível 90, fazes 100 partidas e não passas nível. O Tiago está cada vez mais viciado no Fortnite. O Tiago está cada vez mais viciado no Fortnite. Tem que jogar. O que deste? O Tiago quando vai jogar muito no disc de futebol, vai uma semana depois das 27 vezes sair. Não é, Tiago? Não é, Tiago? Só estava a ver o gajo do Matamont 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 agora está no Dortmund Eu sei Ah, eu vou estar aqui A carne gostosa, caralho Spot do Tfu Eu não acredito que este gajo fez isto Não é, Leila O gajo é porque embolhou A carne em plástico O gajo empolgou a carne em plástico O gajo empolgou a carne em plástico Coltou o cinza por cima O que é que tem? E depois comê-la, não foi? Oh Tecnico, só fazes merda Só como tu Só fazes merda Eu como tu És como eu como Eu não acredito Eu sou-me uma bosta de jogador Porquê? Matei um gajo Vou É Black Knight Mas para mim chegas Eu sou White Knight White Knight Não é White Knight Ai White Knight Oh Lila tem uma surpresa para ti Não tiveram um duo squad os gajos Não me erguem, este ficou de novo O meu também O ultimo matei a Finich Oh Lila O tu estava só o squad o meu estava Olha uma tampa O que é que foi o gol real Também queria saber Foi o rato Não não foi, eu não sei onde ele está Ah foi Joca para dar um pedido ali Então foram os gajos Joca tu, diz-me que não foste tu Não fui Eu nem sei de que estava o real Olha foi tu Eu ali a passar Eu ali a passar Eu que sabia Eu que sabia Eu que sabia onde ele estava O que é que é que gajos Eu estou com a sombra Toma Lila É o meu presente Oh Lila tem a mão Oh foi ele que usou Obrigado olha Tens muita coisa de troca Toma Tens uma coisa boa de troca Ai quero É uma AK Azul Adoro também É a única AK Com a sombra Oh Azul Se me sempre dá presentes Essa vez foi Joca Primeiro vai o Diabra Eu ia dar um pedido 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 Já tenho pano Ok vou a seguir E gajos não? Olha O que vou acabar é esta? 10 minutos 15 Ela tem a luta Eu para estar dizendo que vai demorar 15 É porque vai Essa tem um bom luta Até esse cara Ok Se ficar inova essa pequena época Que eu fui Para brigar da minha garra Sniper Preparai-vos quando morreres Que é Que é Que é dor na frente Estou a brincar com a bomba 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 E aí gajos, não vejo bichas, os pósseis são lixos, oh bicho. Há quem é de um jump, é de praíba ou foram a pé mesmo até aí? Estás à minha frente. Aí meteu! O gajo lhe ficou noque? Não, não. Estava solo. Então vou continuar a partida de madeira. Apareceu moedra, opa. O que é uma altura que faltou e eu já tinha a atratar um tiro. É, é, ia deixar que eu me matasse. Não, na altura que pudeste estar à frente eu já tinha a atratar um tiro. Ah, eu tenho minis. Tenho viga, tenho slurp, tenho minis. Ei, o tu é sem materiais. Olha, eu avisei que o rato quando vai... Olha, aqui é um fortnite. Eu avisei. Oi, disparado. Acesso ao usar. Esse cara dá um abraço dentro de um guarda-chuva. Oh, sei lá o que mais se faz essa merda. Como é que eu vou dar um abraço ao guarda-chuva? É a skin do abraço, é do passo a passo. Da que tiro é essa merda? Ah, eu estou com a skin da skin da... Então gajo é corrado, corrado tentaram acertar, acho que eu. Foi joca! Ah, já foi joca, tu é que és tu, ovo. Deve ter aqui gajos. Aí tem? É mesmo, João. Ah, João. E eu e a arena tentar matar trap. E matar a boss. Ah, vai ter minis ou não? Não, não. Não. A única coisa que eu posso dar é isto, olha. O que é? Olha, é isto. Oi! Para que gajo vou te atacar. Era isso, estou a ser sincero. É isso que posso dar. Tem aqui um pedro, já vou pegar nele. Olha, tem ali um baú, Jock. A minha marca é perigoso. Estão a dar umas picadas na perna? E até estamos naipara. Foi eu sem querer. Cliquei sem querer no R2, juro. Oh, Lula, pode tirar as pedras? Está aqui! Que susto! Matei mais! Oh, já tenho minigun também. Deixa-me essa, Lula. Não tenho pedra nenhuma. Eu também não tenho pedra nenhuma. Não tenho pedra nenhuma. Não tenho pedra nenhuma. Eu tenho 217. É para que perdi a cada uma tem. Não tenho escudo. Com mais escudo. Acho que tem aqui máquina, aqui embaixo. Por que, quem eu vou? Não tenho pedra nenhuma! Um fica meu! Ai! Um roubo-me todo! Oh, um caraste! Minis, oh, Twain. Eu acho, Minis. Ele está procurando o lute Ele está procurando o lute Que nem Deus me disse Oh Jornal Ou é bem tu Jornal Ou é bem isto Jornal Ou é bem isto Jornal É a mesma coisa Ou é alguém quer ficar com madeira? Ou é alguém quer ficar com madeira? Não, já tem muito O que pode ser? Eu quero ir Olhe eu vou ficar com madeira no instant João João Ah Eu quero ir em um pump Só se não quiser Essa é outra Jornal Essa é outra, pode ser Era só potear no moca em águas Igual tática é pior Tática está... Eu não tento mais verde, eu tento mais boa Ai Jesus Eu estou com quem Aqui está o Aminis, não está? Estou eu, estou eu, estou eu Estarás Não consigo ver a pessoa Tem uma aqui uma cara de FPS Sai outra pessoa Ui está aqui, gajo É uma grande 150 150 Aguenta A minha frente Vou matá-lo O gato vai tocar um piso naipa Oh puta, sabes que o gajo pode perfeitamente matar? Está noca E ele vai me dar aqui Vai te roubar aqui Isso é mais rápido E dá-me esta Já me vai roubar Oh gato, tem vez de tomar o celular que está ali atrás Vai, vai, vai Vai, vai Não vai buscar o celular Eu não tenho luto nenhum Eu dei feito para ti, não sei se tu sabes Não sei se tu sabes Só isso o celular Oh gato Meu Deus do céu Gosto de estar Por aí daí que eu vou ter que ir buscar o celular Oh caga Oh se os amigos deste gajo forem como este Ui Que medo O gajo era nu Era tipo todo Eu mato a time toda a piquex E podem estar a 200 O que? O gajo estava a andar para trás e olhar para mim sem fazer nada? Estão a das a todas Ah, olha, olha sim Oi! Estou a ir para onde? Realmente nós estamos a ir para onde? Ya não Eu posso ir a pé para kim Challenge Ah Eu estou aqui Estão Mas tu é para levar as balas, é para acertá-lo Gancho Growth You guys Vai para aí, tú y sei E ai tu e para ai Oh Joka tem mesmo aqui gajo Três gajos atrás de mim Já não dá para pôr em cima dos trubilhões é só ter os caracos Está quieto trubilhões Oh puta eles vão ao lama eles vão ao lama Você vai ir Eu vou ao lama eles vão ao lama Eu vou ao lama eles vão ao lama O lama, o lama eles vão ao lama O lama eles vão ao lama Onde ele estava ao lama? Ele estava ali eu não mandei Aqui está aqui está aqui Eu matei Oh puta tu faltava outro Thiago Dá proteção em mim Tiago, o gajo vai dar ribeta, joga, 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 joga. Não está em cima, não está em cima. Anda cá, dá proteção. Isso. Está na vida. Diz-me se bem, diz-me se bem. Rato, não aga, não aga, vai dar. Ei mano, e executa, foquem em mim. Apenhou-me um por trás, foda-se. Apenhou-me um gajo por trás, eu nem acredito. Eu tenho foca em mim. Um fogão por trás, eu pensei que ele tinha puxado para ir ao colega. Aqueles gajos estavam lá, foda-se. Eu destruo... Foi não, eu destruo uma parede, acerto uma sniper da Anilis. Um apanho por trás, tipo, estavam lá dois, eu pensei que era só uma. Tenho de querer, é verdade. Eu já fujo mais agora, fujo mais logo. Tchau. Tchau.